Direto do Plenário está de volta, já com as imagens da entrada... De volta ao estúdio, Carlos Eduardo Cunha. ...a primeira vez hoje, já que se trata da primeira parte, início da sessão plenária da tarde desta quinta-feira, expectativas para os processos sobre os quais falamos há pouco. Vamos acompanhar, como sempre, junto com você, amigo da TV Justiça, ao vivo, direto do Plenário. Obrigada, podemos nos sentar. Uma boa tarde a todos. Abra a sessão no Plenário Físico do Supremo Tribunal Federal, ao centro da mesa, a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do STF. ...8 de maio de 2023. Renovo minha saudação aos queridos colegas, tanto aqui presencialmente, como ministro Luiz Fux, ministro Gilmar, que nos acompanham de forma remota. Cumprimento também as senhoras e senhores advogados, as senhoras e senhores servidores, todos os que nos assistem. Ministro Luiz Roberto também, que eu não havia antes cumprimentado. E apregou desde logo para... Primeiro, passo a palavra a senhora secretária para leitura da ata da sessão anterior. Ata da 14ª sessão ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 17 de maio de 2023. De pé, Carmen Lília Oliveira de Souza, assessora-chefe do Plenário. ...presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendoza. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Dias Toffoli. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Paulo Gustavo Gondê Branco. Abriu-se a sessão às 14h37, sete minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Alguma observação dos eminentes pares com relação à ata? Nada vendo, declaro aprovada. E agora sim, apregou para continuidade do julgamento, a ação penal 1025... Ministra Rosa Weber, presidente do STF. ...e tendo como revisor o ministro Alexandre de Moraes. Ministra usa um lenço azul, azul turquesa. ...feirando seus votos, rejeitando as preliminares e julgando parcialmente procedente a denúncia nos termos dos votos proferidos. Na pautação penal 1025, Ministério Público Federal contra Fernando Afonso Collor de Mello e outros. Também, em parte das imputações, houve absolvição. Passo a colher o voto do ministro André. Senhora presidente, vossa excelência me permite, como relator, com a licença do ministro André Mendonça, ao encerramento da sessão de ontem, o ministro Barroso suscitou um ponto para a nossa reflexão. Eu creio que esse ponto mereça reflexão e apenas gostaria de dizer que, num momento oportuno, eu gostaria de me pronunciar sobre ele, eventualmente, ainda na sessão de hoje, mas apenas para trazer a colação que refletir e talvez até mesmo após o voto de sua excelência ou antes, para que sua excelência possa também refletir sobre a matéria. Era apenas uma observação inicial. Muito obrigado e obrigado, ministro André. Obrigada, ministro Fachin. Agora sim, ministro André, vossa excelência está com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Minha saudação à vossa excelência. Também aos eminentes pares, ministra Carmen Lúcia, eminente relator, ministro Edson Fachin, que trouxe, sem dúvida, um voto... Direito da mesa para o voto, excelentíssimo, senhor ministro André Mendonça. ...fundamentado em relação à questão que está sendo decidida nessa ação penal. Também aos eminentes pares, aqui presentes, ministro Barroso, ministro Nunes Marques, aqueles que nos acompanham por vídeo, eminente representante do Ministério Público Federal, ao professor Paulo Goné, também aos nobres advogados, em especial aqueles que brilhantemente fizeram suas sustentações orais, doutor Marcelo Bessa, doutor José Eduardo Alckmin, doutor Milton Gonçalves Ferreira, ainda que pela primeira vez, uma muito bem defendida sustentação aqui apresentada. Senhora Presidente, eu trago um voto mais denso, mas, logicamente, até pela discussão, a vida, pela exposição trazida pelo eminente relator, o eminente revisor também abordou a questão ontem com bastante substância. Eu vou tentar concentrar em alguns aspectos que eu considero mais relevantes, seja em função da conclusão específica, à luz do que já foi abordado, e, em alguma medida, ao final, em relação à questão de valores, trazer também uma compreensão, em parte bastante alinhada com o ministro Edson Fachin, mas, também, trazendo um pouco da minha experiência pessoal em relação à questão de valores, e, quiçá, elas possam convergir em alguma medida em relação a esse ponto. Senhora Presidente, nesse sentido, eu vou me deter em relação aos contratos firmados entre a UTC e a BR distribuidora. Em relação aos demais contratos, tanto o eminente relator como o eminente revisor já procederam à exculpação, ou não convicção de culpa e responsabilidade penal. Eu faço no mesmo sentido em relação a esses contratos, e acho que as questões estão já muito bem fundamentadas nesse sentido. Em relação aos contratos firmados entre a UTC e a BR distribuidora, eu também firmo, e, nesse ponto, confirmo, a tese da responsabilidade penal em relação aos três réus. Então, nesse ponto, eu me detenho na análise daqueles quatro contratos firmados pela UTC com a BR distribuidora, que teriam ocorrido a partir de 2010 e ensejado o pagamento de 20 milhões de reais a título de suborno. Esses contratos, nós temos, além das declarações dos colaboradores, nós temos, à luz também do que exposto pelo eminente relator e pelo eminente revisor, outros elementos de convicção que me fazem levar à superação da dúvida razoável e, assim, formar uma convicção de responsabilidade penal. Eu me detenho em um dos pontos, nesse sentido, um grupo de trabalho de averiguação feito no âmbito da própria BR distribuidora, um corpo técnico, que identificou uma série de procedimentos de direcionamento desses contratos no âmbito interno da BR distribuidora, a partir da interlocução do Sr. Ricardo Pessoa com o diretor José Zones. Esse grupo de trabalho, portanto, sob a minha perspectiva, traz elementos bastante contundentes de fraudes ocorridas na obtenção desse contrato e que, a partir disso, teria ensejado o pagamento dos 20 milhões de reais aos quais se faz referência. Até ouvindo e atento a defesa técnica que aqui foi apresentada, eu procurei rever o depoimento do Sr. Valmir Pinheiro feito em juízo e, à luz desse depoimento, eu vou citar aqui alguns trechos, porque houve, em vários momentos das defesas orais, arguições e entendimentos e compreensões na visão da defesa que trariam uma exculpação do réu Fernando Collor de Mello em relação aos ilícitos ocorridos prévia e posteriormente a obtenção desses contratos. Me permitam aqui transcrever, relatar algumas dessas palavras que foram ditas em juízo. O juiz cobra do Sr. Valmir que seja mais específico. O Sr. Valmir diz, eu sei que foram pagos 20 milhões. O juiz, então, pergunta, o senhor está um pouco genérico, seja mais específico. O Sr. Valmir, eu vou melhorar. Quando a empresa ganhou os contratos da BR, Ricardo Pessoa virou para mim e disse que tinha assumido um compromisso de pagar 20 milhões de reais em cima desses contratos. Eu não participei da conquista dos contratos, disse o Sr. Valmir. E ele relatou para o senhor como é que ele tinha conquistado esses contratos, diz a testemunha. Ele me falou que tinha esse acerto de 20 milhões para pagar a uma pessoa chamada Pipê, que venha a ser o Pedro Paulo. Mas não aprofundou como é que ele chegou, se foi o Pedro Paulo que o procurou, etc. Eu tinha que fazer as operações em cima de contratos fictícios. Quem vota eu excelentei com o Sr. Ministro Nunes. André Mendonça. Esses recursos de 20 milhões de reais, assim como tiveram outros recursos que não é o caso desta ação aqui agora. Então, o Sr. Valmir diz que, em função disso, elaborou aquela planilha onde detalha de memória aqueles pagamentos. Não que essa planilha, eu reforço, ela seja determinante. O que é determinante é, no ponto da declaração do Sr. Valmir, que ele corrobora também as afirmações do Sr. Ricardo Pessoa. A partir, diz a testemunha colaboradora, a partir de dados que o Ricardo tinha me passado que era para distribuir, se não me engano, são quatro contratos que a gente ganhou lá com a BR. Havia um escalonamento... Na pautação penal 1025, Ministério Público Federal contra Fernando Afonso Collor de Melo e outros. O senhor se recorda por quanto tempo isso ocorreu? Com certeza, durante uns 15, 20 meses. Pode variar um pouco aqui, um pouco ali, mas no final, com certeza, foram pagos os 20 milhões. Apenas me permita um parêntese, esse reforço dos 20 milhões pagos, porque, em função disso, na questão da recuperação de valores das consequências patrimoniais da causa do ilícito, eu tenho uma tese que já é uma tese que eu defendo há muito tempo e penso que é fruto até de uma interpretação literal das nossas normas penais em função desses valores pagos. Diz ainda o senhor Valmir Alberto Uncef, ele funcionava como um guardador de dinheiro ilícito. Eu fazia as operações, o dinheiro chegava para mim, alguém da estrutura dele passava lá e recolhia o recurso. E, quando eu precisava, ele fazia a entrega em algum lugar definido pelo Ricardo ou por mim. O senhor Ricardo disse que ele fez entregas para esses pagamentos dos 20 milhões? Diz o colaborador, fez. O senhor confirma isso? Fez, reitera. O senhor conheceu Pedro Paulo pessoalmente? Eu devo ter trocado duas. Devo ter falado bom dia com ele alguma vez que ele estava lá no escritório da UTC que fui apresentado. Se o Ricardo me apresentou ele rapidamente, eu entrei e saí da sala de reunião. Se passar na rua, eu não sei se eu reconheceria. Ou seja, sob a minha ótica, o senhor Valmir, ele reforça as declarações do senhor Ricardo Pessoa. Mas, ainda assim, não apenas essa fala, até porque ele também é um colaborador, ainda que tenha sido ouvido em ambiente de contraditório na esfera judicial quando da instrução da ação penal. Então, eu repito e reforço. Há outros elementos e, dentre esses elementos, apenas a título de síntese, as diversas entradas do senhor Pedro Paulo na BR distribuidora, há a declaração do ministro de Minas e Energia pública à imprensa de que aquele, aqueles, o diretor da BR distribuidora, ele tinha sido indicado ou mantido a partir da influência política do réu Fernando Collor de Mello, não que a indicação política por si só, ela seja ilícita, muito longe disso. O que ocorre é que a indicação e, a partir dessa indicação, a criação de um ambiente para se propiciar o direcionamento de contratos e, a partir desses contratos, a obtenção de recursos ilícitos, nós temos mais de 730 depósitos feitos em valores como bem apontados pelos eminentes ministros que me antecederam, bastante significativos, ao menos 13 milhões de reais, aquisição de veículos e bens, a partir desses procedimentos também de lavagem de dinheiro que ocorreram, razão pela qual, senhora presidente, eu sintetizo as corroborações de elementos de evidência, prova e convicção externos à colaboração, o relatório do grupo de averiguação interno formado no âmbito da BR distribuidora, a comprovada viagem dos prepostos do senhor Alberto Youssef para Maceió, as diversas visitas desses prepostos à UTC, as diversas visitas de Ricardo Pessoa à BR distribuidor, os comprovantes de depósitos em favor de Fernando Collor de Melo e da Gazeta de Alagoas, encontrados no escritório de Alberto Youssef, as centenas de depósitos fracionados em valores menores que 10 mil reais e as dezenas de depósitos realizados nas contas das empresas ligadas ao réu Fernando Collor de Melo. Acresso ainda as visitas de Pedro Paulo Leone Ramos, à BR distribuidora, a troca de mensagens no telefone celular de José Aldemário Pinheiro Filho, conhecido como Léo Pinheiro, aprendido numa operação de busca e apreensão, o depoimento de José Zones à Polícia Federal, negando que tivesse sido indicado ou mantido por Fernando Collor, mas ainda assim reconhecendo que se reuniu com o então senador em algumas oportunidades, as declarações públicas à imprensa do ministro de Minas e de Energia Edson Lombão, que disse da indicação de José Zones por parte do acusado Fernando Collor, um registro de entrada do acusado Fernando Collor na própria BR distribuidora e diversos materiais aprendidos na própria residência de Fernando Collor relacionados à BR distribuidora, o que também demonstra a obtenção de documentos ainda que não especificamente em relação aos contratos da UTC mas documentos internos da BR distribuidora. Dito dessa forma eu passo então a análise dos três grupos ou tipos penais em discussão a questão da corrupção a questão da lavagem e a questão da organização criminosa. como já exaustivamente analisado o caderno probatório se afigura a meu juízo suficientemente robusto e acima de dúvida razoável no sentido de autorizar o acolhimento ainda que parcial da tese acusatória. Mostra-se de rigor assim a condenação de Fernando Collor de Melo e Pedro Paulo Leone Ramos por corrupção passiva chega-se a conclusão acima relativa a ocorrência do delito de corrupção independentemente da análise pericial da planilha apresentada por Ricardo Pessoa. Contudo e aqui eu inicio o ponto de divergência penso em relação aos eminentes ministros que me antecederam. Contudo eu entendo ter havido apenas um delito de corrupção não sei se eu estou divergindo ministro Luiz Edson eu entendo que houve um acordo para os 20 milhões então um único delito de corrupção se bem que se consumou na solicitação no acordo no pacto do injusto e depois houve logicamente uma série de atos de entrega dos valores ajustados entendo que Fernando Collor de Mello de modo livre e consciente em unidade de propósitos e desígnios com o seu operador particular falo isso entre aspas Pedro Paulo Bergamaschi solicitou e recebeu vantagem pecuniária indevida em razão da sua função notadamente em razão do poder real derivado da sua posição no caso concreto em relação ao senhor Luiz Pereira Duarte Amorim eu entendo que não há indícios para a condenação por corrupção e penso que nesse ponto estou no mesmo caminhar do eminente ministro relator e ministro revisor entendo que há dúvida razoável aqui que favorece a exculpação do senhor Luiz Pereira Amorim em relação a lavagem de dinheiro mas ainda em relação a questão da corrupção passiva ministro Luiz Edson Fachin se não estou errado na avaliação vossa excelência condena os dois réus com base tanto no caput como no parágrafo primeiro que reconhece ali a causa de aumento de pena de um terço vota o excelentíssimo senhor ministro André Mendonça na pauta ação penal 1025 o Ministério Público Federal contra Fernando Afonso Collor de Melo e outros são atos distintos mas um delito de corrupção apenas para assentar que eu voto também parte dessa premissa e peço escusas pela parte apenas para deixar nítido ministro Edson Fachin naquilo que eventualmente eu comente o voto de vossa excelência e aquilo que eu em alguma medida entendi equivocadamente por favor me interrompa até porque eu acho que facilita para a compreensão dos colegas para reflexão corroboração ou não das posições correspondentes eu entendo ministro Edson Fachin esse é um ponto de divergência que a própria condição dele ali não era condição direta de senador da república então ele estava ali extrapolando os limites correspondentes então eu não eu não insiro o parágrafo primeiro que corresponde a a causa de aumento de pena por infração de dever funcional qualquer na minha visão qualquer servidor público infringiria por si só essa esse dever ao solicitar ou receber propina não haveria uma responsabilidade na minha visão específica como fiscal na condição de parlamentar no âmbito do senado federal então embora eu não vá tratar aqui como fez o eminente ministro Alexandre de Moraes hoje da quantificação de penas mas a minha delimitação em relação a corrupção passiva se restringe ao capo não ao parágrafo primeiro no tocante a lavagem de dinheiro os réus Fernando Collor de Mello e Luiz Pereira Duarte Amorim entendo devem ambos ser condenados pelo delito de lavagem de dinheiro então penso que no tocante a responsabilidade criminal por lavagem de dinheiro em relação a esses dois acusados até aqui estaríamos também de acordo porque se bem também deprendi o eminente relator esculpa ou não vê evidências suficientes para responsabilizar por lavagem o réu Pedro Paulo como já argumentado verifico a existência de provas abundantes da ocorrência de lavagem de recursos ilegais advindos da corrupção consubstanciado nos diversos depósitos fracionados e divididos em diferentes contas a respeito do delito de lavagem de dinheiro e aqui entendo um ponto substancial de divergência em relação ao eminente relator e ao eminente revisor entendo porém que os diversos atos e depósitos praticados pelos réus como forma de lavar os recursos configuram em verdade um crime único o fatiamento dos depósitos em valores menores representa a própria essência da lavagem ou seja é o que configurou o crime assim com a devida vênia as posições divergentes eu tenho por reconhecer não ser correta sob a minha ótica a existência de crimes múltiplos de lavagem nesse sentido cito como doutrina Pierre Paolo Bottini e Gustavo Badaró os quais ensinam que a lavagem André Mendonça ministro do STF ou a sequência de atos praticados para mascarar a natureza origem localização disposição movimentação ou propriedade de bens valores e direitos faço a citação aqui da obra correspondente tais autores assim como ministros julgam ação contra o ex-senador Fernando Collor por corrupção passiva lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa a dissimulação e a integração a primeira ocultação consiste em afastar os ativos de sua fonte criminosa por meio de condutas no plural como alteração qualitativa dos bens ou próprio distanciamento dos valores do local da prática delituosa o segundo que é a dissimulação corresponde ao estágio de mascaramento que consiste na realização de uma série de operações comerciais ou financeiras que por sua quantidade ou por outros caracteres qualitativos dificultam o rastreamento da origem dos bens sendo lavados por fim a terceira etapa que é a da integração se revela na reintrodução dos valores na economia formal com a renovada aparência de licitude assim citando aqui o desembargador federal Fausto de Santos que na obra delinquência econômica e financeira diz o eminente jurista a execução do delito passa abre aspas por processos a miúde complexos e sofisticados por intermédio de atos concatenados e fracionados então no meu entendimento em função de uma única de um único pacto do injusto correspondente aos 20 milhões houve a partir disso uma sequência de atos que levariam a essa lavagem de recursos de ativos também em sede doutrinária a procuradora da república aposentada Carla Veríssima de Carli assevera na mesma linha que é da própria essência do processo de lavagem separar o dinheiro da sua fonte movimentá-lo tantas vezes quanto possível criando camadas de operações através de interpostas pessoas físicas ou jurídicas ademais há que se ressaltar que no delito de lavagem de dinheiro o legislador optou pelo chamado tipo alternativo misto também conhecido como delito de conteúdo variável ou de ação múltipla de forma que a lei descreve várias ações que se praticadas no mesmo contexto implicam crime único assim por exemplo no crime do artigo 33 da lei 11 343 tráfico de drogas o agente que no mesmo contexto guarda entorpecentes transporta e expõe à venda comete um único crime de tráfico no crime de lavagem de dinheiro na pautação penal 1025 ministério público federal contra fernando afonso colo de melo ocultar dissimular converter em ativos adquirir receber trocar negociar bens direitos ou valores as quais condutas essas que se praticadas dentro de um mesmo contexto mesmo que mais de uma vez constituem crime único nessa linha de entendimento eu cito recente julgado do superior tribunal de justiça de 7 de junho de 2022 no agravo regimental no resp 1 milhão 875 mil 233 diz a emenda a consumação de crime de lavagem de ativos através de um ciclo complexo de atos caracteriza crime único não havendo que se falar em continuidade delitiva no presente no presente caso tendo havido apenas um delito de corrupção em relação ao qual a lavagem devida foi acertada desde o início em determinado valor todos os atos subsequentes de lavagem foram direcionados apenas e tão somente para lavar aquela vantagem acertada de forma espúria desde o início a condenação assim entendo eu a de ser única dito isso no tocante ao crime de lavagem o eminente ministro relator e eminente ministro revisor a luz do artigo primeiro parágrafo quarto entenderam pela presença da necessidade de aumento da pena de um a dois terços em função da prática do crime por meio de organização criminosa eu não vou entrar aqui agora ainda na análise do crime de organização criminosa mas admitindo em tese a prática do crime de organização criminosa eu entendo que caso nós apliquemos essa causa de aumento de pena por organização criminosa e condenemos os réus por organização criminosa sob a minha leitura ministro ministro julgou ação penal contra o ex-senador Fernando Collor por corrupção passiva lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa e eu trago agora as justificativas teóricas para essa essa tese analogicamente seria como se no crime de tráfico de drogas o agente fosse condenado pela modalidade agravada do artigo 40 inciso 4 da lei 11 343 crime de tráfico praticado com emprego de arma de fogo então eu aplico 40 parágrafo 4 tráfico de drogas modalidade agravada emprego de arma de fogo em concurso material com o crime do porte legal de arma então ou eu aplico sob a minha ótica a qualificadora agravante do tráfico praticado com emprego de arma ou eu aplico o crime de tráfico mais o crime de porte legal e aí vai depender da situação concreta para uma ou outra eu não ouvido a possibilidade de concurso material entre o crime de porte ilegal de arma de fogo e o delito de tráfico de drogas a depender das circunstâncias e acaso demonstrada a total autonomia das condutas porém o uso da mesma arma no mesmo contexto sob a minha ótica não pode ao mesmo tempo configurar um crime autônomo e uma majoração correspondente ao tráfico colaciono nesse sentido julgado do eminente ministro Alexandre de Moraes no habeas corpus 132 423 julgado 16 de maio de 17 diz a emenda habeas corpus tráfico de drogas dedicação a atividades criminosas não incidência da causa especial de diminuição de pena no ponto concurso material entre tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo possibilidade denegação da ordem prossegue é legítima ocorrência de concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e de porte legal de arma de fogo caso reste demonstrada nos autos a autonomia das condutas cito também julgado do STJ sob a relatoria do ministro reinaldo da fonseca habeas corpus 410 152 diz a emenda tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo artigo 33 caput da lei de regência e artigo 14 da lei 10 1826 porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas concurso material delitos autônomos por fim em relação vossa excelência vossa excelência me permitia nesse ponto é isso que se vossa excelência passar para outro ponto eu nessa questão específica esse é o momento que eu estou pois não então se vossa excelência me permitiu a parte vossa excelência está afastando o delito de organização criminosa isso vou tratar no próximo ponto mas ainda que eu reconheça o delito de organização criminosa ou eu aplico ele no âmbito do aumento de pena ou eu aplico como delito autônomo sem o aumento de pena da lavagem porque a só esclarecer isso que me permite ministro eu entendo que haveria bis em idem pelo mesmo fato eu tipificar uma conduta autônoma e numa conduta outra de um outro crime aplicar uma causa de aumento de pena pois não eu entendi a posição de vossa vossa excelência e me permito não refletir sobre a analogia do caso que mencionou mas apenas me parece agora com maior nitidez é que mesmo admitindo em tese o delito de organização criminosa vossa excelência entende que a incidência desse fato para o aumento da pena Edson Fachin ministro do STF dizem exato e aí sim temos uma uma divergência uma divergência porque eu estou considerando como não me parece ser diferente e creio que essa é a posição de vossa excelência a autonomia do delito de organização criminosa em relação aos demais delitos e na lavagem de capitais o delito de organização criminosa é considerado como uma possibilidade de aplicar uma majorante que foi o que o voto fez e no mais também afastei o bis em idem porque e creio que não é esse o argumento de vossa excelência não é possível ter mais de uma lavagem em relação ao mesmo recurso tanto que afastei em várias outras circunstâncias como aquisição de bens imóveis ministros julgam a ação contra o ex-senador Fernando Collor de Melo por corrupção passiva lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa eu que agradeço ação penal 1025 e sempre transparente na explanação das ideias e é uma divergência bastante técnica que penso eu que por vezes o legislador ele tenta fazer as amarrações e isso é minha interpretação não que eu deva cobrar de vossa excelência quem vota é o excelentíssimo senhor ministro André Mendonça mas gera por vezes uma correlação que se se nós não tomarmos cuidados ora com acerto ora com desacerto a gente corre esse risco de promovermos uma responsabilização correspondente ao mesmo fato em duplicidade e agora concluindo esse ponto da lavagem em relação portanto ao delito de lavagem a despeito da existência de indícios entendo que não há provas seguras e nesse ponto estamos penso eu em acordo acima de dúvida razoável de elementos de responsabilização de Pedro Paulo por lavagem aplicando-se em relação a ele o princípio indúbio pró-réu já em relação aos réus Fernando Collor de Melo e Luiz Pereira Duarte de Amorim eu reconheço a responsabilidade penal por lavagem no caput do artigo primeiro e o ministro Luiz Edson Fachin do caput do artigo primeiro com a majorante penal do parágrafo quarto do mesmo artigo esse esse acho que é o nosso ponto de maior divergência nessa temática e agora do delito de organização criminosa a denúncia atribui aos três réus já nominados a prática do delito do artigo segundo parágrafo quarto inciso dois da lei doze mil oitocent cinquenta de dois mil e três em relação especificamente ao réu Fernando Collor de Melo a denúncia cresce ainda o parágrafo terceiro do mesmo artigo segundo e se não me falha a memória ministro Luiz Edson Fachin vossa excelência acompanhado pelo eminente revisor reconheceram a responsabilidade penal nos termos dos mesmos dispositivos artigo segundo parágrafo quarto inciso dois para todos acrescendo o parágrafo terceiro ao acusado Fernando Collor de Melo por exercer o comando individual do grupo em sede doutrinária César Roberto Bittencourt ao abordar a questão da organização criminosa defende que uma simples reunião de pessoas que resolvem praticar alguns crimes e tão pouco a ciente voluntária reunião de algumas pessoas para a prática de determinados crimes não é organização criminosa essa simples reunião de pessoas que se resolvem praticar alguns crimes e tão pouco a ciente voluntária reunião de algumas pessoas para a prática desses crimes correspondentes citando citando aqui César Roberto Bittencourt e Paulo César Busato em comentários à lei de organização criminosa ambos entendem que a reunião estável e permanente que não significa perpétuo além de ordenada estruturalmente e que tenha como característica a divisão de tarefas para o fim de perpetrar uma indeterminada série de crimes como meio para a obtenção de vantagens de qualquer natureza seria isso que caracterizaria a organização criminosa ainda sobre uma certa banalização que se tem verificado no cotidiano forense a meu juízo nessa interpretação de organização simplesmente pelo número de pessoas ministros julgam a ação contra o ex-senador Fernando Collor por compulsão passiva lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa ação penal número 1025 ela define a organização criminosa como uma associação de quatro ou mais pessoas exige na sequência estruturadas estruturalmente ordenada caracterizada pela divisão de tarefas ainda que informalmente com o objetivo direto ou indiretamente de obter vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos no presente caso a procuradoria geral da república explicou o funcionamento da organização criminosa que teria sido instalada no seio da BR distribuidora e que teria sido comandada por Fernando Collor de Mello ela cita a PGR na acusação e na defesa da tese pela responsabilização penal dos acusados um núcleo administrativo um núcleo econômico um núcleo financeiro e um núcleo político e que este núcleo seria liderado pelo ex-senador Fernando Collor de Mello de início eu considero importante apontar que ao contrário do que foi narrado pela procuradoria geral da república ao fim ao cabo na realidade foi demonstrada efetivamente apenas a prática de um delito de corrupção e a consequente lavagem dos recursos obtidos ilicitamente tudo decorrente de um único acerto entre uma empresa a UTC e a diretoria uma diretoria da BR distribuidora situação essa que a meu juízo difere bastante da narrativa da existência de ilícitos no âmbito de diversas empresas e do aparelhamento de duas diretorias e diversos cargos de alto escalão da BR distribuidora ressalte-se também que sabidamente como já referificado em outros casos o chamado núcleo empresarial ou núcleo econômico também se relacionou com outros núcleos políticos isto é com partidos políticos e outros núcleos administrativos outro sim o chamado núcleo financeiro que seria representado por Alberto Youssef também se relacionava como já se viu em processos análogos com outros núcleos políticos daí a meu juízo é questionável a existência de uma real hierarquia entre Fernando Collor de Mello sobre os diferentes núcleos mencionados pela Procuradoria-Geral da República núcleo administrativo núcleo econômico núcleo financeiro e núcleo político assim como uma real estabilidade dessa organização para o fim de reiteradamente cometer crime a meu juízo a Procuradoria-Geral da República Ação Penal número 1025 Ministério Público Federal contra Fernando Afonso Collor de Mello Ministros julgam a ação contra o ex-senador Fernando Collor por corrupção passiva lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa para o fim de cometerem crimes existentes entre os diversos núcleos em outros termos embora haja sim indícios da existência de organização criminosa narrada na inicial indícios os quais foram suficientes para o recebimento da denúncia penso não ter acusação após a instrução probatória se desencumbido satisfatoriamente do ônus de efetivamente comprovar acima de dúvida razoável que a participação nos ilícitos pelas pessoas dos demais núcleos se deu de forma estável e com a finalidade consciente e não por um concurso eventual sem o fim de se unir estávelmente ao então senador e seu grupo com a intenção de praticar delitos essa estabilidade e organização voltada a uma finalidade permanente de cometer crimes verifico com segurança apenas dentro do próprio núcleo de Fernando Collor não na relação com o TC não na relação com Alberto e o SEF sem a comprovação dessa estabilidade e permanência entre o grupo político de Fernando Collor e os integrantes dos demais grupos eu entendo a meu juízo e com a devida vena inviável o enquadramento dos réus no delito de organização criminosa nos termos definidos pelo artigo primeiro parágrafo primeiro da lei 12.850 então eu entendo que Fernando Collor de Mello Pedro Paulo e Amorim compunham esse sim um núcleo de pessoas liderado por Fernando Collor por isso a minha o meu entendimento é que a luz dos elementos de prova se trata de uma associação criminosa e não de uma organização criminosa então por exemplo no âmbito da operação Lava Jato nós tivemos situações onde nós tínhamos um partido político e um sistema dentro desse partido político qualquer que seja que distribuía recursos para vários outros políticos e esses recursos então eram inseridos num processo de lavagem etc no caso em questão tanto o ministro de Minas Energia ele pontuava era um diretor era uma situação do Fernando Collor de Mello nós não temos nos autos pelo menos elementos de prova suficientes apresentadas pelo órgão acusador de que Fernando Collor de Mello distribuía para outros agentes eram recursos internalizados no seu próprio espectro de relacionamento não num espectro político maior assim em relação a esses três réus eu encontro melhor adequação típica a luz dos elementos dos autos eu talvez tivesse uma compreensão diversa se nós condenássemos além dos contratos da UTC onde houvesse uma disseminação maior de atribuições e de atuação então eu enquadro a conduta desses réus no artigo 288 do código penal a desclassificação entendo pode ser realizada de plano independentemente do aditamento nos termos do artigo 301 ministros julgam ação contra o ex-senador Fernando Collor de Mello por corrupção passiva lavagem de dinheiro e também por participação em organização criminosa ação penal número 1025 ministério público federal contra Fernando Afonso Collor de Mello e outros julgados todos os integrantes do mesmo núcleo penso estar seguramente demonstrada a consciência de cada um em tomar parte como efetivamente tomaram em associação voltada a prática de crimes comandada essa sim por Fernando Collor de Mello então em resumo as condenações eu não vou como fez também o eminente ministro Alexandre de Moraes apontar mensura apenas porque acho que isso depende até de uma formação final mas em síntese eu voto pela condenação de Fernando Afonso Collor de Mello pelos delitos do artigo 317 caput do código penal que é corrupção passiva artigo 1º caput da lei de lavagem de dinheiro e artigo 288 do código penal que se refere a associação criminosa em relação a Pedro Paulo Bergamaschi de Leone Ramos entendo pela condenação do crime de corrupção passiva e associação criminosa e Luiz Pereira Duarte de Amorim por lavagem de dinheiro também no artigo 1º caput da lei de lavagem mais associação criminosa 288 do código penal no tocante e aqui me permito ministro Luiz Edson Fachin a vir ao voto resumido de vossa excelência as questões não as questões patrimoniais decorrentes das condenações vossa excelência no item 6.3 do voto resumido que trata da perda de bens na minha página aqui 73 perda de bens vossa excelência assim pontua com base no artigo 7 inciso 1 da lei de lavagem lei 9.613 decreto a perda em favor da união dos bens direitos e valores objeto das lavagens em relação às quais foram os réus foram os réus condenados ressalvado o direito do lesado ou do terceiro de boa fé pelo que eu depreendo esses valores giram em torno de 13 milhões de reais ministros julgam a ação contra o ex-senador Fernando Collor por corrupção passiva lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa ação penal número 1025 não obstante esse é um ponto que eu trago a reflexão a condenação e aqui nesse ponto de forma unânime até o momento nos crimes de corrupção passiva reconhece um pagamento de valores de 20 milhões de reais o próprio senhor Valmir fala disso e vários elementos dos autos indicam não só o compromisso mas o efetivo pagamento ou seja embora tenha havido uma lavagem ou se identificado uma lavagem em valor inferior o valor acertado pactuado e recebido nos termos dos decretos condenatórios até que ex-arados correspondem a 20 milhões de reais nesse ponto o próprio artigo artigo 7 da lei de lavagem que vossa excelência aplicou naquele item ao qual me referi inciso 1 são efeitos da condenação além dos previstos no código penal a perda em favor da união etc o que que diz o código penal artigo 91 são efeitos da condenação inciso 1 tornar certa obrigação de indenizar e adianta a questão do dano e no ponto acompanho do dano no tocante ao dano material correspondente ao que já decidiu vossa excelência uma questão que a Petrobras distribuidora necessita avaliar nos meios próprios e correspondentes inciso 2 a linha B a perda em favor da união ressalvado o direito do lesado ou do terceiro de boa fé a linha B do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso o que eu quero dizer é que o proveito total correspondeu a 20 milhões de reais como decorrência própria do decreto condenatório da corrupção passiva a convenção de Mérida internalizada no âmbito brasileiro e há um artigo doutrinário do ministro Teori de saudosa memória que defende em função dessa internalização o status de lei ordinária da convenção de Mérida apenas a título ilustrativo define também produto do delito bens de qualquer índole derivados ou obtidos direto ou indiretamente da ocorrência de um delito ou seja redação também muito próxima do código penal e da lei de lavagem dito dessa forma a meu juiz o perdimento de bens ele corresponde aos 20 milhões de reais e não aos 13 apenas de outra parte em artigo doutrinário que escrevi no ano de 2016 eu trato dos critérios de mensuração dos valores decorrentes do ilícito então dentro desse espectro eu tenho o produto do ilícito ou enriquecimento ilícito código penal as normas penais normalmente falam em produto a lei de improbidade fala em enriquecimento além disso a questão do dano dano material como vossa excelência já bem definiu e a questão do dano moral no tocante ao dano moral eu disse que o propósito no tocante ao dano moral penso que a quantificação do seu valor deve considerar um tanto aspectos relacionados ao agente como dois as características e as consequências do ato vossa excelência bem apontou esses dois elementos no voto exarado no caso concreto quanto ao agente o juiz deve avaliar a relevância e o grau de responsabilidade do cargo ocupado o nível de participação do agente na realização do ilícito a sua capacidade econômica o seu nível de interesse ou benefício perseguido ou obtido a partir da realização do ato ilícito no tocante as características e as consequências do ato devem ser avaliados a gravidade da conduta o seu grau de lesividade o nível de repercussão social gerado bem como de o nível de desgaste e descrédito institucional causado pelo ilícito então nesse sentido eu entendo que em relação a Fernando Collor de Mello deve haver considerando o seu nível de responsabilidade ele é o único ainda que com as diversas matizes nós em algum sentido condenamos por três condutas distintas lavagem corrupção organização ou associação atribua o valor de 13 milhões de danos morais em relação a Pedro Paulo 5 milhões em relação a Amorim 2 milhões sendo que Fernando Collor além dos 13 solidariamente com os demais nas cotas correspondentes das suas condenações então talvez a grande diferença nesse quesito seja os 20 milhões de enriquecimento ilícito ou produto do crime mais os 20 milhões a título de danos morais no quesito danos morais eu faço uma distinção em função de uma individualização à luz desses critérios que não é de hoje que eu os defendo 13 milhões Fernando Collor 5 e 2 Pedro Paulo e Amorim porém Fernando Collor solidariamente aos dois a cota desses dois no tocante a pena reitero senhora presidente eu acho que é em outro momento e é nesses termos que eu voto agradeço a paciência dos colegas eminentes eminentes colegas obrigada ministro André eu só me lembrar do julgamento da nossa ação penal 470 em especial nem entramos ainda na dosimetria da pena como as diversas balizas utilizadas pelos diferentes ministros vão tornando o ambiente cada vez mais multifacetário e rico e nós vamos precisar depois estabelecer um certo consenso alguma coisa ministra vossa excelência me permite senhora presidente eu sei que há digamos assim uma certa prerrogativa do relator fazer mais intervenções do que o usual mas eu prometo não cometer nenhum abuso de direito mas apenas para explicitar que no que diz respeito ao mérito das imputações propriamente dito seja o mérito da ação penal creio que do que deprendi o único dissenso quanto a esse universo é a desclassificação que o eminente ministro opera do delito de organização criminosa para associação criminosa as demais questões creio que se projetam para a ambiência da dosimetria porque se reconhecermos por exemplo que há lavagem o debate de saber como isto será computado se nós poderemos computar como está no meu voto que há lavagem de uma forma depósitos em espécie em conta corrente lavagem de outra forma via utilização de pessoas jurídicas e aí estabelecer esse concurso para efeito da dosimetria da pena creio que isso já estará num segundo momento embora possamos também tratar disso quantas disposições finais também poderemos eventualmente ir a elas e calibrar as eventuais dissonâncias e obviamente que no plano dosimetria essa relatoria está à disposição de compreender a vontade colegiada para aí apresentar se for a hipótese um recálculo da pena à luz da vontade majoritária que se formar no colegiado a única dissonância nada obstante que isto será objeto de deliberação do plenário é se se trata de uma operação efetivamente levada a efeito mediante uma estrutura de comunhão de propósito e designo de tal modo estruturada que compõe as elementares do tipo de organização criminosa ou não como entendeu o eminente ministro André Mendonça que a rigor operou uma desclassificação como sua excelência mesmo disse que afinal de contas quem qualifica juridicamente o fato e aprecia imputação é o magistrado só para portanto posicionar nesse ambiente se é que bem compreendi que como relator nada obstante a síntese que vossa excelência sempre faz eu também procuro compreender para eventualmente calibrar melhor o voto que eu proferi obrigado presidente e sem dúvida auxilia muito ministro Fachin fico grata colho o voto do ministro Nunes Marques senhora presidente ministra Rosa Weber ministra Carmen Lúcia senhores ministros ministro subprocurador geral da república senhora secretária da sessão senhores advogados senhores servidores boa tarde a todos senhora presidente talvez o tempo remanescente não me permita eu devo transcender um pouquinho do nosso horário regimental para o intervalo mas já adianto que nas preliminares eu acompanho sua excelência eminente relator os fundamentos que já foram exposados e passo direto a análise do mérito o crime de corrupção passiva se encontra tipificado no artigo 317 do código penal nos seguintes termos solicitar ou receber para si ou para outra indireto ou indiretamente ainda que fora da função ou antes de assumi-la mas em razão dela vantagem indevida ou aceitar a promessa de tal vantagem a conduta descrita no tipo consiste em solicitar pedir ou induzir deixando transparecer nesse último caso a proposta venal receber ou aceitar vantagem indevida ou promessa de vantagem indevida em razão de função pública exercida pelo agente ainda que nela não se encontre investido exige-se para a caracterização do delito que a prática do ato guarde relação com a função do sujeito ativo vale dizer que se encontre comprovado o nexo de causalidade entre a vantagem indevida solicitada aceita ou recebida e a atuação concreta do agente público é necessário ainda que a atuação constitua objeto do delito de corrupção seja de competência atribuição do agente público interpretando o artigo 317 parágrafo 1º do código penal em voto proferido na ação penal 1019 df conexa a presente aponta o ministro Gilma Mendes com apoio em estudo desenvolvido pelos professores Luiz Greco e Adriano Teixeira que a doutrina alemã e os tribunais têm tentado resolver essa indeterminação normativa do limite de recebimento indevido de vantagem associando o conceito de exercício da função ao conceito de pacto do injusto vale destacar os excertos doutrinários citados no voto proferido na referida ação penal 1019 o pacto do injusto caracterizador da corrupção só se completa quando se define que o servidor dá ou oferece o pacto do injusto não se completa se a vantagem é concedida apenas em razão da posse ou da titularidade do cargo é preciso que a vantagem se combine ao menos com o exercício da função assim embora não seja pressuposto do pacto do injusto que a contraprestação do funcionário público seja um ato de ofício determinado e individualizado a quem vota o excelentíssimo senhor ministro Cássio Nunes Marques ministro do STF diversamente do que sugere uma leitura mais literal do tipo deve-se exigir ao menos que a vantagem seja oferecida prometida ou concedida com vistas a influenciar ou a remunerar o exercício da função por parte do servidor o pacto do injusto elemento fundamental do delito de corrupção só se completa com a possibilidade de a contraprestação do funcionário público portanto a locução em razão do cargo presente no artigo 317 do Código Penal brasileiro deve ser entendida como em razão do exercício do cargo obra já citada página 44 volto eu a luz desse parâmetro normativo que também adoto a de se afastar a interpretação meramente literal do artigo 317 317 caput do Código Penal que resulte na criminalização como corrupção de todo e qualquer recebimento de vantagem por funcionário público de tal sorte que na linha da conclusão apontada no voto vogal proferido na ação penal 1019 abro aspas disse que a corrupção só existe quando a vantagem está combinada com o exercício do cargo com um ato ainda que lícito que foi praticado pelo funcionário público nessa qualidade fechou aspas impõe-se demonstrar portanto a prática de atos concretos que caracterize a mercância da função pública exigindo-se ainda a produção de provas do ato de solicitação recebimento ou aceitação da vantagem devida ou que indique a ciência ou a quiescência dos denunciados em relação a solicitação aceitação ou recebimento da vantagem devida pois bem de acordo com a denúncia o acusado Fernando Afonso Colo de Mello entre 2010 e 2014 teria solicitado e aceitado promessa de vantagem pecuniária indevida bem como recebido vantagem de igual natureza com a intermediação de Pedro Paulo Bergamache de Leone Ramos e Luiz Pereira Duarte Amorim em valor total estimado de R$ 29.950.000 para a partir da indicação de nomes para os quadros de diretorias da BR Distribuidora S.A. e manutenção dos indicados viabilizar o funcionamento de organização criminosa voltada à prática de crimes no âmbito da aludida sociedade de economia mista além disso o acusado teria se omitido quanto ao cumprimento do dever de fiscalização inerente à sua atividade parlamentar aludida forma de atuação teria resultado a teuda inicial e das alegações finais na celebração irregulada dos seguintes contratos contrato de troca de bandeira de postos entre a BR Distribuidora S.A. e a DVBR derivados do Brasil S.A. Na pautação penal 1025 Ministério Público Federal contra Fernando Afonso Collor de Melo e outros e a UTC engenharia S.A. precedidos de procedimentos licitatórios simplificados modalidade convite decreto 2745 de 98 vencidos pela referida sociedade empresária em que teria havido segundo a Procuradoria Geral da República frustração do caráter competitivo dos respectivos certames abro aspas mediante ajuste realizado entre o operador particular do senador Fernando Afonso Collor de Melo Pedro Paulo Bergamacho de Leone Ramos e o diretor de operações de logística da BR Distribuidora José Zonins e o presidente da UTC engenharia S.A. Ricardo Ribeiro Pessoa foi do 94 tendo como condição o pagamento de vantagens indevidas ao parlamentar denunciado 3 celebração de contrato de gestão de pagamentos e de programas de fidelidade com a sociedade empresária FTC Cards Processamento e Serviços de Fidelização Limitada em que segundo o Ministério Público teria o denunciado Pedro Paulo Bergamacho de Leone Ramos na representação da ingerência exercida pelo então senador da República Fernando Afonso Collor de Melo sobre a diretoria de redes de postos de serviços da BR Distribuidora S.A. à época ocupada por Luiz Cláudio Caseira Sanches solicitado a Fernando Antônio Falcão Soares representante da FTC Card Processamento e Serviços de Fidelização Limitada vantagem devida no valor de um milhão de reais Quarto Tratativas para a contratação das sociedades ECHMA Engenharia S.A. e Jaraguá Equipamentos Industriais Limitada com o objetivo de se realizar a construção e locação de um armazém de produtos químicos na cidade de Macaé Rio de Janeiro em favor da BR Distribuidora Em relação às contratações acima mencionadas nos tópicos 1, 2 e 4 o iminente relator absorveu os acusados do delito de corrupção passiva com fundamento no artigo 386.7 do Código de Processo Penal em razão da ausência de provas suficientes para a condenação notadamente diante da inexistência de elementos de convicção que corroborasse as declarações prestadas pelos colaboradores Nunes Marques ministro do STF elementos de convicção aptos a corroborar as declarações prestadas pelos colaboradores no sentido de que o denunciado senador Fernando Afonso Collo de Mello por meio do co-denunciado Pedro Paulo Bergamacho de Leone Ramos teria interferido nas negociações que resultaram na celebração do contrato entre a BR Distribuidora S.A. e a DVBR derivados do Brasil S.A. nem que teria solicitado ou recebido vantagem devida para viabilizar ou assegurar a contratação nos moldes em que firmada com relação ao contrato de gestão de pagamentos e programas de fidelidade firmado com a FTC Cards Processamento e Serviços de Fidelização Limitada o colaborador Fernando Antônio Falcão Soares não chegou sequer a ser ouvido em juízo o que prejudicou o exercício do direito de defesa garantido aos acusados além disso houve nítida divergência entre as declarações prestadas por Fernando Antônio Falcão Soares e Nestor Cerveró acerca das circunstâncias que antecederam e permearam a contratação da referida empresa de igual forma quanto as tratativas visando a celebração de contrato para construção e locação de armazém de produtos químicos em favor da BR Distribuidora em Macaé Rio de Janeiro a acusação a acusação se encontra calcada nas declarações prestadas na fase inquisitorial por Paulo Roberto Dalmaso diretor da Jaraguá Equipamentos Industriais Limitada cujo UTO não foi confirmado em juízo sobre o crivo do contraditório o que impede a utilização desse depoimento como elemento de prova nos termos da regra contida no caput do artigo 155 do código de processo penal portanto após detida análise do conjunto probatório cheguei a mesma conclusão do eminente relator no sentido que os elementos de convicção carreados aos autos não permitiram formar juízo de certeza isento de qualquer dúvida de que os acusados tiveram solicitado recebido ou aceitado vantagem ou promessa de vantagem devida relacionadas às contratações acima referidas registro ainda não haver divergência de minha parte quanto a conclusão adotada pelo eminente relator no sentido de que o conjunto probatório produzido nos autos não permite atestar a prática do delito de corrupção passiva imputada a Luiz Pereira Duarte de Amorim em relação aos contratos firmados entre a BR Distribuidora SA e a UTC Engenharia SA todavia em relação aos contratos firmados com a UTC Engenharia SA para a construção de bases de combustível tópico 2 acima entendo diferentemente do relator que os autos também não apresentaram elementos de prova consistentes a permitir a formação de um juízo de certeza exigível para a condenação da prática do delito de corrupção passiva imputada aos acusados Fernando Afonso Collor de Mello e Pedro Paulo Bergamacho de Leone Ramos razão pela qual peço a mais respeitosa vênia para divergir no ponto e o faço demonstrando inicialmente que após encerrada a instrução o conjunto probatório não apontou de forma conclusiva e acima de qualquer dúvida razoável nos termos do artigo 156 do CVP que os acusados Fernando Afonso Collor de Mello e Pedro Paulo Bergamacho de Leone Ramos tivessem negociado da venda de apoio político para manutenção de dirigentes na BR Distribuidora SA com a finalidade de obtenção de vantagens ilícitas mediante desvio de dinheiro público vejamos nas alegações finais o Ministério Público Federal aduz que as apurações levadas a feito no inquérito 3.883 DF conduziram a constatação de que pelo menos entre os anos de 2009 e 2014 funcionou no âmbito da BR Distribuidora uma organização criminosa pré-ordenada ao desvio de recursos públicos em proveito particular a corrupção de agentes públicos e a lavagem de dinheiro e isso ocorreu conforme sustenta a acusação em razão da influência sobre a referida sociedade economia mista do Partido Trabalhista Brasileiro PTB notadamente do senador o acusado Fernando Collor bem como de seu amigo pessoal e operador particular o réu Pedro Paulo Bergamacho página 41 das alegações finais do MPF ainda segundo a acusação as investigações realizadas no inquérito 3990DF que deu origem à ação penal em 2019 julgada por esta Suprema Corte evidenciaram que abro aspas para que o grupo criminoso em questão atuasse era necessário repasse de valores ilícitos para o deputado federal Vanderlober em razão da ascendência que o Partido dos Trabalhadores exercia sobre parte da BR distribuidora o parlamentar em conjunto com seus auxiliares acabou aderindo à organização criminosa pré-ordenada à prática de crimes de peculato de corrupção ativa e passiva e de lavagem de dinheiro no âmbito da BR distribuidora o deputado federal e seu grupo não integrava o bando de as séculas do senador Fernando Collor mas os dois grupos agiam de modo conexo principalmente por meio de Pedro Paulo Bergamacho e Alberto Youssef acabando por formar dois segmentos de uma única grande complexa e estruturada organização criminosa fecho aspas páginas 41 e 42 das alegações finais do Ministério Público Federal como se vê segundo o Ministério Público o grupo do ex-senador Fernando Collor PTB e do deputado Vanderlober PT atuavam de forma conexa para o desvio de recursos por meio de operadores comuns quais sejam Pedro Paulo Bergamacho e Alberto Youssef formando uma única grande complexa e estruturada organização criminosa ocorre porém que o deputado federal Vanderlober foi absolvido na ação penal em 2019 resultante das investigações conduzidas no inquérito 3.990 DF juntamente com o réu naquele e neste processo Pedro Paulo Bergamacho de Leone Ramos que seria o chamado operador comum do senador Fernando Collor e do deputado federal para a realização dos desvios dos recursos da emenda do acordo relativo ao julgamento da referida ação penal ocorrida em sessão virtual da segunda turma de 14 a 21 de agosto de 2020 extraio o seguinte exceto abro aspas no caso em análise nada obstante o conjunto probatório seja apto a reproduzir a influência política exercida por integrantes do partido dos trabalhadores sobre diretorias da BR distribuidor S.A. não é idôneo afirmar com certeza que uma condenação criminal exige o efetivo recebimento de vantagens indevidas por parte do acusado Vander Luiz dos Santos Loubet o que impõe a prolação do édito absolutório ausente a comprovação da ocorrência do crime antecedente esvazia-se a configuração do elemento normativo do tipo previsto no caput do parágrafo primeiro da lei 9.613 de 98 o conjunto probatório dos autos não é capaz de atestar a prática de atos materiais por parte dos acusados Vander Luiz dos Santos Loubet e Ademar Chagas da Cruz que caracterizem as respectivas adesões ao grupo criminoso descrito na denúncia denúncia julgada em procedente volto eu merecem realço no presente julgamento os principais fundamentos declinados pelo eminente ministro Edson Fachin em seu voto para a absolvição do deputado federal Vander Luber e de Pedro Paulo Bergamachi na ação penal 1019 disse sua excelência no decorrer da instrução criminal o Ministério Público Federal não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo artigo 156 do Código do Processo Penal para infirmar a presunção de inocência garantida no artigo 5º inciso 57 da Constituição Federal em depoimento prestado em juízo o transportador de Alberto Youssef Rafael Angulo Lopes confirma ter viajado em duas ou três ocasiões a cidade de Campo Grande Mato Grosso do Sul para realizar entregas de dinheiro tendo como destino o escritório de advocacia não foi preciso no entanto no apontamento do recebedor das quantias afirmando apenas se tratar de uma mulher afora o conteúdo das informações prestadas pela companhia Aérea Gol que apenas atestam a viagem de ida e volta realizadas por Rafael Angulo Lopes entre São Paulo e Campo Grande nos dias 23 e 24 de janeiro de 2014 não há nos autos qualquer elemento de prova adicional que confirme a destinação das referidas quantias em espécie a Vande Luiz do Santos Loubert por intermédio de Ademar Chagas da Cruz que negou de forma perempitória o recebimento dos referidos recursos como se vê as declarações prestadas pelo colaborador Rafael Angulo Lopes estão corroboradas tão somente pelo depoimento colhido em juízo do também colaborador Alberto Youssef o qual se limita a confirmar a determinação ao aludido transportador para entrega de certa quantia em dinheiro na cidade de Campo Grande Mato Grosso do Sul em benefício de Ademar Chagas da Cruz a mando de Pedro Paulo Bergamacho de Leone Ramos que com ele mantinha uma espécie de conta corrente em razão de limitações a utilização do sistema financeiro temática que será abordada adiante como é ser disso somente as declarações dos colaboradores de forma isolada são inservíveis para fundamentar um decreto condenatório nos exatos termos que preceitua o parágrafo 16 do artigo 4 da lei de 1850 de 2013 logo não encontramos no conjunto probatório elementos de corroboração aptos a confirmar as declarações prestadas pelos colaboradores em juízo afigura-se imperiosa a afirmação da cláusula em dúvida pro réu como técnica de julgamento a ser aplicada no caso em análise desse modo a assunção de dívidas de campanha eleitoral por quem não foi candidato ao cargo em disputa por mera liberalidade não é ato que se observa ordinariamente tampouco a de implemento de empréstimo de dinheiro que perdura por cerca de seis anos sem que se proceda a cobrança pelas vias legais transfigurando em doação ministros julgam a ação contra o ex-senador Fernando Collor por corrupção passiva lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa ação penal número 1025 já que o conjunto probatório dos autos não atesta que os recursos destinados por Alberto Youssef e Ademar Chagas da Cruz teriam por beneficiário direto o acusado Vandé Luiz de Souza Loubet a título de vantagem indevida extraída da BR Distribuidora e disponibilizada por Pedro Paulo Bergamacho de Leone Ramos de fato como visto os comprovantes das transferências bancárias feitas pela sociedade empresária Arbo Consultoria e Assessoria Contábil Limitada indicados pela Procuradoria Geral da República com uma prova dos repasses tidos por espúrios folhas 4.465 4.466 4.469 4.471 embasam tanto a narrativa acusatória como as versões defensivas o que implica uma vez mais no prestígio do indúdio pro réu como técnica de resolução do mérito da causa penal sob análise desse ponto o conjunto probatório produzido nos autos não se mostra o suficiente a confirmação da tese acusatória no que diz respeito ao pagamento de vantagens indevidas por parte de Pedro Paulo Bergamacho de Leone Ramos a Vanda e Luiz do Santos Louber a partir de contratos supostamente superfaturados celebrados no âmbito da BR distribuidora o que impede o pretendido reconhecimento de que os depósitos fracionados configurariam o produto do crime de corrupção passiva que lhes foi atribuído na denúncia prossegue prossegue sua excelência 2.3 organização criminosa também nesta fração da pretensão de responsabilização criminal o órgão acusatório não logrou êxito em comprovar a integração dos denunciados Vanda Luiz dos Santos e Ademar Chagas da Cruz e a suposta organização criminosa que teria atuado no âmbito da BR distribuidora o envolvimento do acusado Vanda Luiz dos Santos nos assuntos da BR distribuidora é relatado pelo colaborador Nestor Cerveró não há todavia provas da prática de atos materiais que caracterizem efetiva adesão ao grupo criminoso descrito na denúncia por parte do aludido parlamentar tampouco de Ademar Chagas da Cruz acusado tão somente de auxiliá-lo na empreitada delituosa fecho aspas a absolvição do deputado federal Vanda Luber e de Pedro Paulo Bergamacho na ação penal em 2019 este último apontado como suposto operador comum a ambos os grupos políticos faz cair por terra a tese de acusação no sentido de que os dois grupos agiam de modo conexo principalmente por meio de Pedro Paulo Bergamacho e Alberto Jussef acabando por formar dois segmentos de uma única grande complexa e estruturada organização criminosa ora como tal na ação penal em 2019 o Ministério Público se apoia no depoimento do colaborador Pedro perdão Paulo Roberto Costa ex-dirigente da Petrobras no sentido de que era necessário para ascender ao nível de diretoria um apadrinhamento político como ocorre em todas as empresas vinculadas ao governo e que toda indicação política no país para os cargos de diretoria pressupõe que o indicado propicie facilidades ao grupo político que o indicou realizando desvio de recursos de obras e contratos firmados pelas empresas e órgãos e que esteja vinculado para benefício deste grupo político no entanto Paulo Roberto Costa absolutamente nada aponta em concreto para demonstração dos fatos específicos que constituem objeto da presente ação penal uma vez que em seus termos de declaração confirma que jamais esteve com o acusado Fernando Collor a não ser em uma única ocasião há quase duas décadas mas não chegaram nem mesmo a se cumprimentar em realidade os relatos apresentados pelo aludido colaborador tiveram por base apenas o que ele ouviu dizer vejamos abro aspas que nunca tratou sobre assuntos de pagamento de percentuais ou valores diretamente com o senador Fernando Collor que ouvia dizer que tinha muita influência política na pauta ação penal número 1025 o Ministério Público Federal contra Fernando Afonso Collor de Melo e outros que só teve com o Collor uma vez quando ele era presidente da República na ocasião em que visitou a bacia de Campos fecho aspas na gravação audiovisual de seu depoimento no termo de declarações número 6 Paulo Roberto Costa demonstra que desconhece eventual participação do acusado Fernando Collor em esquema de propina e que somente pode falar a respeito de informações que ouviu da imprensa confira-se abro aspas Ministério Público havia alguma participação do senador Fernando Collor nesse esquema da Petrobras Paulo Roberto assina negativamente com a cabeça e diz desconheço a única vez que eu vi falar agora é o que li pela imprensa Ministério Público nessas reuniões de suporte político alguma coisa assim o senador teve contato o senhor teve contato com o senador Paulo Roberto nunca tive com ele o contato com ele foi nenhum nunca tive contato com ele Ministério Público não conhece pessoalmente Paulo Roberto para não dizer que não conheço pessoalmente quando eu era gerente da área de Macaé logo quando ele assumiu a presidência da República lá em 1990 ele foi fazer uma visita na plataforma da Bacia de Campos a única vez que eu tive com ele foi essa eu era gerente de segunda ou terceira categoria ele nem sabia quem eu era em juízo o referido colaborador reafirmou ter apenas ouvido falar sobre possível influência de Fernando Collor na Petrobras distribuidora por meio da imprensa eis o teor das declarações no ponto abro aspas Ministério Público com relação ao senhor Fernando Collor o senhor sabe dizer se ele existia alguma influência da BR distribuidora Paulo Roberto só para clarificar eu nunca fui empregado da Petrobras distribuidora sempre fui empregado da Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. então eu conheço pouca coisa da Petrobras distribuidora porque nunca trabalhei nessa companhia o que eu ouvia é que tinha alguma influência dele mas eu via isso pelos jornais pela imprensa eu nunca tive nenhum contato com Fernando Collor nunca tive com ele e não tenho detalhes da influência dele o que eu acompanhava era o que se via pelos jornais pela imprensa eu não tenho esse detalhamento fecho aspas Folha 7102 e 7106 digo eu Alberto Youssef afirma por sua vez que se dizia no meio político que a Fernando Collor tinha uma diretoria na BR distribuidora mas não sabe dizer qual diretoria e qual seria o diretor e que não esteve pessoalmente com Fernando Collor e não falou com ele pelo telefone questionado sobre quem Pedro Paulo conhecia na BR distribuidora disse que não sabe pois o declarante não conhecia ninguém na BR distribuidora e não sabe quem seria o contato de Pedro Paulo com a BR declarações complementar número 1 de Alberto Youssef objetivo não demonstrar a legada ascendência política do acusado Fernando Collor para indicação de diretores na BR distribuidora S.A. a acusação aponta também a existência de um registro de entrada do parlamentar no prédio da sociedade de economia mista no ano 2010 folha 45 das alegações finais sobre esse registro único afirma o acusado que compareceu na BR distribuidora em 29 de junho de 2010 ocasião em que se reuniu com toda a diretoria para na qualidade de representante eleito pelo estado de Alagoas buscar conforme a agenda acertada com então presidente Luiz Inácio Lula da Silva auxílio emergencial para os municípios de Atalaia Jundiá São José da Laje Jacuípe Branquinha São Luiz do Quitunde Matriz de Camajaribe Paulo Jacinto Quebrangulo Murici União dos Palmares Santana do Mundau Capela Cajueiro Viçosa Rio Largo Maragogi Marechal Deodoro Anadia Satuba e Joaquim Gomes Todos em maior ou menor grau afetados pelas devastadoras enchentes ocorridas no mês de junho de 2010 ao longo dos rios Una Sirinhaém Piranji Mundau e Canhota Fechou aspas Segundo o jornal O Globo de 22 de junho de 2010 Forte enxurrada varriu Alagoas e Pernambuco deixando pelo menos 41 mortos e quase 100 mil desabrigados O número desaparecido passa de 1.500 pessoas A revista Veja comparou a força e devastação das águas a um verdadeiro tsunami fazendo com que inclusive o presidente da república à época sobrevoasse de helicópteros os municípios atingidos e se reunisse com os governadores e políticos do estado de Alagoas e de Pernambuco Afirmo o acusado que foi dentro desse contexto de calamidade pública que se deu o comparecimento do defendente à BR Distribuidora no dia 29 de junho de 2010 cinco dias após a visita da comitiva presidencial à região devastada Em reunião conjunta de pouco mais de uma hora com toda a diretoria da empresa o senador eleito pelo estado de Alagoas na defesa dos interesses da população atingida cobrou a adoção de medidas emergenciais anunciadas pelo presidente Lula para socorro e normalização do abastecimento aos municípios atingidos pela enchente Cumpriu assim com seu dever público perante a população do estado de Alagoas que elevou ao senado federal e completa segue ainda no depoimento o ex-senador na mesma ocasião o defendente também levou a direção da BR Distribuidora pleito formulado pelo setor sucral colher afetado pela catástrofe natural no sentido de que a empresa realizasse compra antecipada de etanol nas unidades atingidas pelas enchentes de modo a viabilizar capital de giro para a reconstrução das usinas pedido que não obstante legítimo e justificado pela situação excepcional da calamidade pública não foi atendido fechou aspas sobre a indicação de José Zonines para a diretoria de operações e logística esclareceu o acusado Fernando Collin em seu interrogatório de folha 6.789 que o ato partiu da liderança do PTB partido ao qual eu estava filiado no momento embora não fosse eu o líder do partido e acrescenta o réu no seu depoimento então sendo tendo sido informado disso perguntado sobre o que eu achava eu disse bom a referência que tenho dele agora pelo general é a melhor possível é funcionário de carreira de muitos anos um homem experimentado e sendo o gerro do general a Genô para mim era uma grande referência o juiz entendi o réu então eu apenas dei minha opinião sobre a indicação que chegou pela liderança do PTB no Senado juiz isso foi foi numa reunião de bancada alguma coisa do gênero réu não informalmente com na conversa com o líder fechou aspas volto eu e de fato não há convergência probatória consistente na que permita vincular a indicação de José Zonis ao acusado Fernando Collor o próprio José Zonis informa que não possui relação pessoal alguma com o acusado Fernando Afonso Collor de Mello e quanto a sua nomeação para a diretoria da BR Distribuidora esclarece que foi indicado pelo conselho de administração da empresa não tendo sido previamente informado de nenhum tipo de indicação política para o cargo afirma ainda que somente depois de sua posse foi informado que a indicação técnica de seu nome fora referendada pelo partido PTB junto ao governo mesmo assim considera como certo que sua indicação para o cargo de diretor da BR Distribuidora não tem relação ao menos pelo que sabe com o apoio político dado pelo senador Fernando Collor de Mello creditando a escolha ao conselho de administração da Petrobras em seu depoimento prestado nos autos do inquérito 3.883 José Zonis afirma que nos quatro anos em que esteve à frente da diretoria de operações e logística da BR Distribuidora manteve três ou quatro ligações telefônicas com o acusado Fernando Collor e se encontrou pessoalmente com ele por três vezes a primeira para ser apresentada ao senador que não conhecia a segunda em 2010 na sede da BR Distribuidora quando o senador Fernando Collor se reuniu com o presidente da BR Distribuidora José Lima de Andrade Neto bem como com todos os diretores da empresa para tratar de assuntos relativos às enchentes ocorridas em Alagoas à época a declaração no ponto corrobora a afirmação do acusado sobre a única vez que esteve nas dependências da BR Distribuidora e a terceira vez no gabinete do senado a convite do senador para tratar de planos regionais de desenvolvimento com enfoque para o Nordeste e atuação da BR Distribuidora Folha 391 inquérito 3.883 José Zonis asseverou ainda que em nenhuma dessas oportunidades houve qualquer tipo de pedido de favorecimento pelo senador Fernando Collor de Mello e confirmou que o acusado nunca solicitou qualquer tipo de favor sendo sempre muito formal em seus encontros ou contatos em relação a indicação de Luiz Cláudio Caseira Sanches também funcionário de carreira da Petrobras desde 1980 para a diretoria da rede de postos de serviços da BR Distribuidora o acusado Fernando Collor declarou que sequer o conhece não sabendo dizer ao certo se o referido funcionário esteve ou não presente na reunião de 29 de junho de 2010 com a diretoria da empresa ainda em relação a sustentada ingerência do acusado Fernando Collor na indicação de Luiz Cláudio Caseira Sanches para a luta da diretoria a testemunha de acusação de Ógenes de Castilho Matos Neto afirmou se tratar de comentários advindos de como ele chamou de rádio corredor confira-se o juiz só uma indagação para o senhor de esclarecimento o senhor quem era o seu gerente testemunha era o gerente executivo corporativo Demetrio Zacarias Guilherme o juiz e ele se reportava ao diretor testemunha ao diretor o juiz quem era o diretor testemunha Luiz Cláudio Caseira Sanches juiz esse diretor o senhor ouviu em algum momento que ele teria alguma indicação política para ingressar no cargo de diretor ou não testemunha comentava-se na BR mas a título de comentário de corredor no cafezinho juiz o senhor sabe me dizer de quem era essa indicação comentavam não o senhor deixou bem claro que era um comentário rádio corredor vamos assim dizer a expressão que se usa em qualquer estabelecimento testemunha o que se comentava é que seria do senador Fernando Collor fechou aspas não desconheço o teor das declarações prestadas pelo colaborador Nestor Cerveró que exercia a época dos fatos a função de diretor financeiro da companhia quando afirma que o senador Fernando Collor já teria já em 2009 assumido praticamente o controle das principais diretorias e recebido o direito de fazer a indicação do diretor da rede de postos e serviços Luiz Cláudio Caseira Sanches além do diretor de operações logísticas José Zonis mas adiante o referido colaborador reconhece porém que obteve informação a respeito da indicação de cargos da diretoria pelo PTB tendo dito expressamente abro aspas a informação que me foi dada foi essa fecha aspas veja as principais vejamos as principais passagens do depoimento abro aspas juiz eu vou aproveitar antes de passar a palavra a defesa vou fazer alguns esclarecimentos aqui depois eu passo a palavra a defesa e faço eventualmente só alguns esclarecimentos aqui o senhor falou que na BR existia indicação política o senhor relatou aí no início que em determinado momento motivou a entrada do PTB e do senador Fernando Collor o que motivou politicamente se o senhor recorda o ingresso do PTB do senador Fernando Collor na BR distribuidora colaborador senhor juiz que eu me recorde isso foi em 2009 já se faz quase 10 anos 9 anos isso foi no meio de 2009 ou seja houve naquele momento houve uma agitação política grande porque estava sendo proposta uma CPI isso em 2009 o PSDB na época tinha conseguido as assinaturas necessárias para a CPI da Petrobras foi depois isso já foi depois do mensalão né isso então isso só veio no rastro tanto que o presidente Dutro falecido José Eduardo Dutro que já tinha sido senador José Eduardo Dutro foi senador antes de se transformar em presidente da Petrobras de ser indicado pelo presidente da Petrobras ele tinha um trânsito muito grande no Senado principalmente no Senado o presidente Lula chamou o Zé o presidente Dutro e disse olha você tem que e o Dutro estava muito satisfeito ali na BR é um lugar mais tranquilo ele tinha 5 anos 4 anos presidente da Petrobras num clima muito mais agitado e a BR é bem mais tranquila estava satisfeito mas tem que abrir mão da presidência da BR para atender essa convocação do presidente Lula e trabalhar no Senado para desarticular a CPI então esse momento a presidência da BR ficou vaga e houve o que é natural nesses casos pressão de vários partidos que apoiavam que faziam parte da coligação que apoiava o presidente Lula para indicação do novo presidente o PTB não tinha indicações na Petrobras o PTB na diretoria da Petrobras até hoje o PTB não tem indicações pleiteou como condição a informação que me foi passada foi essa pleiteou como condição também para continuar fazendo parte da base aliada e de contribuir para esvaziamento da CPI que o PTB teria que ser contemplado com uma diretoria ou coisa que o valha equivalente na Petrobras ou que o presidente Lula ofereceu então ao presidente Collor ao senador Collor era o presidente Collor a principal figura no Senado que ele teria direito a indicação compartilhada da presidência a indicação de dois diretores da BR então foi nesse período que houve essa movimentação ou que realmente foi cumprido a partir de agosto de 2009 o presidente Collor passou a ter esse controle das operações na BR fechou aslas de igual forma verifiquei ainda o teor das declarações prestadas por Ricardo Ribeiro Pessoa tendo este afirmado que Pedro Paulo Leone Ramos procurou o declarante e disse-lhe nos termos uma ou duas diretorias dentro da BR distribuidora nas quais temos acesso e ascendência que podemos conseguir para o Tc um pacote de obras para construir bases de distribuição de combustíveis fecho aspas ainda segundo o aludido colaborador que sabia que José Zonis era uma pessoa colocada na BR distribuidora por Fernando Collor que sabia do estreito vínculo de Pedro Paulo e Fernando Collor inclusive pelo fato de aquele ter sido ministro do governo Collor que nas conversas com Pedro Paulo este se referia a Fernando Collor sempre usando somente o prenome Fernando que o declarante sabia que por trás da indicação de Zonis estava Fernando Collor do contrário não aceitaria pagar 20 milhões de propina e tentaria pagar no máximo 10 que quando Pedro Paulo Leone Ramos usou expressão nós temos uma diretoria na BR distribuidora ficou claro ao declarante que Pedro Paulo estava se referindo a ele próprio e a Fernando Collor folha 5 a 9 do apense 31 do inquérito 3.883 em juízo Ricardo Pessoa afirma que teria acertado o pagamento de propina correspondente a 20 milhões com Pedro Paulo Bergamacho e Leone Ramos e que sabia que por trás de Pedro Paulo estava o ex-presidente Fernando Collor o que demonstra ter o depoente deduzido ou presumido que Pedro Paulo atuava em favor de Fernando Collor disse também não saber da existência de vínculo de José Zonis com a Fernando Collor e que o primeiro teria sido apresentado ao depoente Ricardo Pessoa por Pedro Paulo vejamos Ministério Público o senhor diz aqui também nesse momento ou nesse mesmo depoimento que declara que a indicação por trás de Zonis estava Fernando Collor do contrário não aceitaria pagar 20 milhões de propina e tentaria pagar no máximo 10 milhões o senhor confirma isso colaborador confirmo o que eu quis dizer é que o valor de 2% dava menos de 20 milhões que era o que eu tinha imaginado mas como eu fui foi negociado 20 milhões porque na verdade era para ser mais um pouco mas eu reduzi esse valor negociando com Pedro Paulo em função do grande volume que era para produzir esse dinheiro em espécie Ministério Público então o senhor confirma que esse pagamento o destinatário final era Fernando Collor colaborador eu confirmo que acertei isso com Pedro Paulo e Leone Ramos e sabia que por trás de Pedro Paulo estava o ex-presidente Fernando Collor Ministério Público por quê? qual era a ligação de Pedro Paulo com Fernando Collor colaborador? é sabido desde que desde a época da década de 90 eu conheci nessa época que Pedro Paulo era ministro do próprio ex-presidente Fernando Collor Pedro Paulo se referiu a ele falava no nome de Fernando e se referiu ao presidente Collor Ministério Público e quando ele queria se referir ao parlamentar ele dizia Fernando colaborador sim senhora Ministério Público e qual era o vínculo de José Zonis com Fernando Collor colaborador? o vínculo com Collor eu não sei o que eu sei é que me foi apresentado por Pedro Paulo o senhor José Zonis como pessoa indicada da BR Distribuidora uma das diretorias eu sabia que e parece que tem mais uma que era indicação do próprio Fernando Collor advogado o senhor afirmou nos depoimentos já prestados e hoje aqui em juízo que o então diretor José Zonis teria sido indicado pelo ex-presidente Fernando Collor esta informação é uma dedução o senhor deduziu isso com base no que o senhor ouviu dizer o senhor imaginou em cima de uma relação já existente entre Pedro Paulo e o ex-presidente colaborador não é uma dedução porque tanto Pedro Paulo quanto o José Zonis me informaram isso advogado entendi essa informação foi passada por eles colaborador sim senhora advogada mas então o senhor não tem nenhum outro dado que comprove essa indicação colaborador na época os dados eram esses pouco depois os dados saíram até na imprensa advogada dados concretos colaborador dados concretos foram informações deles os depoimentos prestados pelos colaboradores Nestor Cerveró e Ricardo Pessoa não se harmonizam porém com os demais depoimentos acima referidos nem especificamente com o depoimento prestado por José Zonis que foi categórico ao negar que sua ascensão ao cargo de diretor de operações de logística da BR Distribuidora S.A. tivesse advindo de apoio em gerência política do senador acusado Fernando Collor além disso o próprio colaborador Ricardo Pessoa apresentou versões contraditórias nesta ação penal 1025DF e na de número 1019DF a respeito do sustentado pela acusação o tal loteamento dos cargos das diretorias da BR Distribuidora que fragiliza ainda mais a credibilidade de suas declarações na presente ação 1025DF Ricardo Pessoa afirmou que os diretores da BR Distribuidora estavam ligados a partidos políticos e cobravam propina além de ocuparem seus cargos em virtude de indicação política folhas 4.460 a 4.461 todavia na ação penal 1019DF Vanda de Vanda Lobé disse que na mesma companhia BR Distribuidora SA não havia loteamentos de cargos das diretorias tal como afirmaram em relação a Petrobras folhas 3001 e 3002 as declarações prestadas por Nestor Cerverói e Ricardo Pessoa além de não se harmonizarem com as demais acima referidas não se mostraram suficientes a demonstração da premissa fundamental para a caracterização do delito de corrupção imputada aos acusados qual seja de que Fernando Afonso Colo de Mello Pedro Paulo Bergamachi de Leone Ramos teriam negociado a venda de apoio político para a manutenção de dirigentes na BR Distribuidora com a finalidade de lograr a obtenção de vantagem lícita recebimento de propina relacionada ao desvio do dinheiro público isto porque as declarações prestadas por agentes colaboradores desacompanhadas de razoáveis elementos externos de corroboração não possuem aptidão para fundamentar uma condenação conforme previsão contida no parágrafo 16 do artigo 4 da lei 12.850 de 2013 que diz nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador nesse sentido precedente do tribunal se os depoimentos do real colaborador sem outras provas minimamente consistentes de corroboração não podem conduzir a condenação também não podem autorizar a instauração de ação penal por padecerem da presunção relativa de falta de fidedignidade a colaboração premiada como meio de obtenção de prova tem aptidão para autorizar a deflagração da investigação para eliminar visando adquirir coisas materiais traços ou declarações dotadas de força probatória essa em verdade constitui sua verdadeira vocação probatória inquérito 3.994 redator para o acordo ministro de estofre no mesmo sentido um excerto de um outro acordo que diz os precedentes do supremo tribunal federal assentam que as declarações de colaboradores não são aptas a fundamentar juízo coordenatório mas suficientes dar início a investigações contudo tais elementos não podem legitimar investigações indefinidas sem que sejam corroboradas por provas independentes declarações contraditórias e destituídas de qualquer elemento independente de corroboração apresentação apenas de elementos de corroboração produzidos pelos próprios investigados arquivamento do inquérito inquérito 4.419 o início de uma mente segunda turma publicado no diário 23 de novembro de 2018 senhora presidente tem um eu ia perguntar a vossa excelência ministro Nunes Marques se haveria possibilidade sem prejuízo ao voto de nós suspendermos porque todos temos audiências e já estão aguardando depois retomaremos o voto de vossa excelência agradeço e seção suspensa intervém e suspende a sessão a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber presidente do Supremo Tribunal Federal do Supremo Tribunal Federal